Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável com Dr. Giovanni Dantas. Esse programa que vai ao ar numa rede de rádios, são seis rádios da nossa região, no Vale do Açú, essa região que nós amamos tanto e além disso ainda vai ao ar também num podcast no YouTube. Você entra lá no YouTube, você vai digitar podcast Papo Saudável, que você vai ver e ouvir quantas vezes você quiser, todos os episódios que vão ser entrevistas com dentistas, médicos, psicólogos, que é o caso do nosso querido Alan Dantas, que nós temos a honra de receber hoje, em alusão ao Janeiro Branco, que ele vai explicar um pouco pra gente sobre isso, ele que é um psicólogo clínico, ele vai dizer tudo que ele faz, né, e eu fiquei abismado com tanta coisa que ele faz aqui, mas vamos lá, Alan, por favor. Muito obrigado desde já pelo convite, né, pra estar aqui. É de uma alegria gigante, porque primeiro, você é uma referência no cuidado pra mim, né, foi uma referência no cuidado na minha saúde bucal, e isso acaba me dando esse sentimento de alegria, de honra de estar aqui também. Então, eu sou psicólogo, sou psicólogo clínico, também atuo na psicologia escolar e educacional hoje, lá no Educandário Nacional das Vitórias, e sou neuropsicólogo, especialmente trabalhando com avaliação e reabilitação neuropsicológica. Então, esse é o serviço que eu tenho desenvolvido aqui em Assu, desde o final de 2021, por aí. Alan, me fala um pouco mais sobre o janeiro branco, por que esse janeiro branco, por que branco e por que em janeiro? Nós passamos agora de janeiro, me fala alguma coisa. Nós criamos uma cultura no Brasil de celebrar os meses com práticas de cuidado diversas, né? Então, nós temos o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e o janeiro branco é uma campanha que acontece desde 2014, foi organizada por um grupo de psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, e acabou se popularizando, se tornando uma referência de campanha de conscientização no país inteiro, né? Então, é uma campanha que visa conscientizar o cuidado em saúde mental. E aí, ela trabalha em duas perspectivas, né? Cuidado em saúde mental, especialmente com a despatologização da sociedade, e também o enfrentamento do preconceito contra qualquer pessoa que tem um psicodiagnóstico divergente, né? E também com a saúde emocional, a necessidade de olharmos um pouco para as nossas emoções. Acontece em janeiro por quê? Porque janeiro é o mês do início, né? Tá bom. Do começo, e essa é uma simbologia muito importante na construção de quem a gente é. É isso que o janeiro traz para a sociedade como um todo desde sempre. Vamos começar, vamos planejar. Então, por isso que acontece em janeiro. E é branco em virtude de entendermos essa ideia de sermos uma tela em branco, de termos uma tela, porque sermos não seremos jamais, mas de termos uma tela em branco para nessa tela projetar metas, projetar planos sobre quem a gente é, se olhar um pouco também. Então, é isso a campanha. Muito interessante. Alain, me fala um pouco sobre a diferença entre psicologia clínica e neuropsicologia. A psicologia clínica é esse atendimento, ela se dedica ao acompanhamento psicológico de pessoas que estão em sofrimento, de maneira muito resumida. A neuropsicologia é uma área que vai nos ajudar a compreender de que maneira nosso funcionamento cerebral reverbera no nosso comportamento. Então, hoje, por exemplo, uma diferença entre avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica. A avaliação psicológica é um processo de investigação que vai se dedicar a traçar um perfil psicológico da pessoa a partir de sua relação com o mundo, de sua relação consigo mesmo, podendo identificar também, construir um psicodiagnóstico. A avaliação neuropsicológica é uma avaliação um pouco mais ampla, por mais que seja uma área mais específica, mas ela é uma avaliação mais ampla. Por quê? Porque ela vai avaliar diversas funções de nossa cognição. Então, memória, atenção, inteligência, praxias, funções executivas, enfim, uma série de funções que estão em torno desse sujeito, para que a gente compreenda de que maneira esse comportamento que ele apresenta se relaciona com o seu funcionamento cerebral, se relaciona com o desenvolvimento dos seus afetos. Então, é uma avaliação um pouco mais ampla, nesse sentido de poder avaliar muito mais funções. Então, a psicologia é uma área que tem, sim, um cuidado com a avaliação psicológica, mas é uma área que se dedica bastante à psicoterapia, ao atendimento, ao acompanhamento psicológico. A psicologia também acontece nas instituições, como a psicologia social, a psicologia escolar, dentre outras, psicologia comunitária. Mas a neuropsicologia é essa que se dedica ao processo de avaliação, habilitação e reabilitação neuropsicológica. Então, a gente não fala em psicoterapia na neuropsicologia, a gente fala isso na psicologia. Na psicologia clínica. Exato. Que eu acho que está sendo muito em voga nesse momento, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas a sensação é que a gente está vivendo momentos de muita ansiedade. Não é no nosso país, é no mundo, de maneira geral, né? Eu acho que a população, como um todo, ela vive muito ansiosa hoje em dia. Como é que você vê isso? Você estava me falando antes de começarmos o programa, que pelo menos 70% dos teus atendimentos hoje tem a ver com essa parte de ansiedade que já fica um pouco mais profunda, digamos assim, né? Podendo gerar até uma depressão ou algo parecido. É isso mesmo? É. O que a gente tem percebido é que nós temos vivido altas tensões emocionais há bastante tempo. E por que isso vem acontecendo? A cultura vai se complexificando, né? Ela vai se tornando cada vez mais complexa. O que se exige do ser humano hoje é também cada vez mais complexo, cada vez mais requintado. E aí, muitas vezes, a gente não consegue dar conta de tantas demandas, né? A ansiedade aparece, primeiro, como uma necessidade do seu próprio corpo de preservar-se, de compreender que há riscos em todas as decisões que nós tomamos, né? Então, a ansiedade é um processo normal do nosso funcionamento, mas ela pode se tornar patológica. E isso tem acontecido, realmente, com muita frequência. Nós tivemos, para além dessa característica da cultura como um todo, né? A cultura do capital, a cultura neoliberal, né? Essa cultura em que nós estamos inseridos e que a gente não pode simplesmente negar. Mas nós temos, para além disso, um contexto bastante marcado pela mudança gigante que foi, por exemplo, que a pandemia nos causou. Sim. Então, nós vivemos processos básicos, eles foram reconfigurados completamente. O isolamento social, que foi, é claro, uma medida importante na contenção da propagação do vírus, mas também, é claro, nos trouxe bastantes prejuízos. E a ansiedade, como a depressão, como outros transtornos psicológicos, transtornos mentais, eles acabaram se aparecendo com muito mais frequência. Alô, você chegou a fazer ou faz ainda aquele tipo de atendimento, como é que eu diria, virtual ou digital? Isso, teleatendimento. Faz isso aí também? Ainda faço, atendimento online. Muito legal. É um atendimento que tem eficácia, com certeza, né? Mas, para algumas características específicas de demanda, a gente precisa realmente que esse atendimento seja presencial, conforme orienta o conselho. Como é que funciona essa questão presencial? Ainda existe, porque eu me lembro que há muito tempo eu participei de uma situação em que eu tentei fazer com que as pessoas não vissem a psicologia de uma forma meio, sei lá, insagradável. As pessoas tendiam a pensar na psicologia no passado como sendo um lugar onde se tratava pessoas que não tinham a mente muito bem, né? Eram os doidos famosos assim. Isso não é verdade. Todos nós precisamos disso muitas vezes. Então, como é que funciona isso hoje? Você estava me falando no início também, antes do programa, sobre que algumas pessoas ainda têm uma relutância, acham que isso desmerece, de certa forma, um tratamento que é tão interessante, que é tão válido, né? E, às vezes, as pessoas podem, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas elas podem se sentir até constrangidas de irem ao teu consultório, de repente, por causa disso daí. É assim mesmo? É. Nós temos crescido muito, temos avançado bastante, no sentido de reduzirmos um pouco o preconceito, com cuidado em saúde mental, mas ele ainda aparece bastante na clínica. Estava uma reflexão sempre muito presente para nós, sobre o quanto, por exemplo, onde nós estamos localizados, né? A gente sempre fica ali na periferia, na margem, não fica no centro. E por que a gente não fica no centro? Porque, muitas vezes, o cliente ou o paciente, ele se sente intimidado, ele não quer ser visto. Isso diz do processo dele, que a gente deve respeitar, né? Mas isso também diz de uma construção social, que está baseada aí no estigma, no estigma da loucura, no estigma do adoecimento psíquico, como se ele fosse uma fraqueza, quando ele não é. Ele é uma dinâmica nossa, de como a gente funciona, de como a gente entra em contato com aquilo que nos é exigido, né? Perfeito. Alain, me diz uma coisa. Você também está fazendo um tipo de trabalho com adolescentes, para que eles se encontrem, né? Em relação a um mercado de trabalho. Como é que funciona isso daí? Fala pra gente. Esse trabalho, ele acontece em duas dimensões, né? A gente tem aqui a... Acontece dentro do processo, por exemplo, da psicologia escolar e educacional. Então, é um trabalho que nós vivemos lá no Educandar na Senhora das Vitórias, com os alunos de forma grupal. Você sabe que eu estudei lá, né? Sei, sim. Um abraço às irmãs. Uma Maricélia, uma pessoa muito aberta, que inclusive agora potencializou bastante a equipe de psicologia, aumentou o número de psicólogos. E é uma grande investidora. Ela transformou o colégio. Ela é biopaciente, viu? Diga-se de passagem. Estou fazendo propaganda aqui agora. Somos todos. Aliás, Alain também. O Sorriso Dental Clínica. Com o maior orgulho. E isso pode acontecer, então, de ordem institucional, mas também acontece no âmbito privado ali, né? No atendimento clínico individual. Então, o adolescente, ele é submetido a um processo de avaliação psicológica para orientação profissional de carreira. Inclusive, isso não acontece apenas com adolescentes, né? Isso acontece muitas vezes quando uma pessoa quer reposicionar a sua carreira. Interessante. E aí ela passa por um processo em que é submetido a alguns testes, a algumas escalas, mas especialmente, né? O mais importante ali é o contato, a entrevista, né? A uma negociação de sentidos que a gente elabora no consultório de psicologia. Muito interessante. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que não estudam no Educador Nacional das Vitórias, onde eu estudei, mas que elas querem, de alguma forma, levar seus filhos até vocês, seria super fácil. Entra na tua clínica e vai fazer esse tipo de análise. Normalmente, você precisa de quantas sessões para poder ver esse tipo de situação? Varia muito, né? Conforme o cliente ou paciente. Então, por exemplo, em uma avaliação de orientação profissional, quatro sessões, há uma média de quatro a seis sessões. Perfeito. Para cada avaliação, um tempo diferente, né? Se a gente for observar, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. Hoje, uma demônica aparece muito no consultório é a avaliação de transtorno do espectro autista. Então, chegam crianças, às vezes, com dois anos e meio, para fazer um processo de avaliação neuropsicológica. Aí, a gente precisa de doze, treze sessões. Isso varia muito. Para depois, para que durante o processo seja elaborado o raciocínio clínico e depois a gente consiga entregar um relatório de laudo. Isso acontece tanto na avaliação psicológica de orientação profissional, como a gente estava falando há pouco, como em outras avaliações. É verdade que o autismo está se expandindo? É só porque antes era difícil de diagnosticar e agora está sendo mais fácil de diagnosticar? É. O que, de fato, temos hoje é que o transtorno do espectro autista ele consegue ser reconhecido. Tem uma amiga minha, que é a Érica, que ela nem é psicóloga, mas ela me disse uma coisa e uma vez fez muito sentido para mim. O que não tem nome não existe. Então, o que a gente compreende é que o transtorno do espectro autista ele tem sido cada vez mais diagnosticado, porque, sim, a gente também tem uma mudança nos comportamentos das pessoas. Uma mudança nessa configuração neuropsicológica das pessoas. Então, de fato, a gente percebe um crescimento. Existem muitos estudos hoje que tentam entender a origem desse crescimento de diagnósticos em TEA. Então, existem aí diversas hipóteses, mas nenhuma ainda consegue ser um consenso para explicar por que isso acontece. Por que a gente tem visto tantas crianças com TEA cada vez mais? Ou tantas crianças com perfil neurodivergente? TEA é o transtorno do espectro autista. Então, nós temos ali alguns graus. Então, eu tenho o TEA1, que é autismo leve, que muita gente chama de autismo leve. Tenho o TEA2, moderado, e o TEA3, que é o severo. Mas, para além disso, nós temos outros síndromes que acabaram entrando dentro do transtorno do espectro autista, como a síndrome de Asperger, que hoje é muito delicada. A gente tem um documento que foi reelaborado, agora que é o CID, a gente está indo para o CID11, foi lançado, não tem ainda tradução para o português, mas ele já faz essa distinção, ele já reconhece o quanto isso é delicado. Nós temos o DSM revisado, agora saiu este ano. E existem diferenças, não apenas quanto à gravidade, quanto ao comportamento adaptativo, ao nível de dependência, autonomia, mas existem diferenças na forma como isso se manifesta. Por mais que eu tenha, por exemplo, e esse eu acho que é o nosso grande desafio na clínica, por mais que eu tenha três crianças com diagnóstico de autismo, por exemplo, severo, nenhuma das três acontece de forma idêntica. Interessante. Então, cada uma tem um acontecimento diferente. Isso é muito interessante como aparece no consultório. Alan, como é que a gente poderia passar para as mães que estão em casa, que elas poderiam começar a ver algo que pode gerar a ideia de que o seu filho ou filha esteja apresentando o TEA, eu posso falar dessa forma, né? E que ele deveria, então, procurar ajuda profissional, por exemplo, como você. Quais os sintomas, os sinais que poderiam aparecer, em que idade, e que elas pudessem ver alguma coisa para que possam levar até você? Olha, aqui eu vou responder primeiro com um cuidado muito importante, né? Nós temos vivido em uma sociedade, de fato, cada vez mais patologizante, ela gosta do diagnóstico, mas muitas vezes as crianças têm desenvolvimento típico e uma simples linha fora da curva abre nos alertas diversos, né? Por exemplo. A gente precisa entender, por exemplo, níveis de atenção. Muitas mães reclamam que o filho tem um hiperfoco acentuado, né? Então, ele não consegue, ele fixa muito ali, ele não consegue dar muita atenção ao que está fora. E a gente precisa lembrar que nós estamos numa cultura digital, na era digital, né? Numa cultura tecnológica que nós nunca vivemos antes. Isso. Então, eu sou jovem, né? Mas eu nunca vivenciei a imersão digital como os adolescentes de hoje têm vivenciado. Então, o hiperfoco, ter aquele hiperfoco, é sinal já de que tem o TEA, porque é um sintoma do TEA? Não necessariamente. O que a gente precisa avaliar é de que forma esses prejuízos de atenção, de memória, prejuízos do desenvolvimento, atrasos no desenvolvimento. Ah, a criança, eu já percebo que ela já deveria estar falando fluentemente, ela não está ainda falando. Tudo bem. Eu preciso observar de que maneira isso causa prejuízo à pessoa, né? Que está apresentando esses sintomas, para entender, aí sim, que sim, isso pode se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, e eu preciso, aí sim, procurar um profissional. Estou falando isso porque, muitas vezes, já chegou ao consultório, por exemplo, existe um transtorno que é muito popular hoje, que é o transtorno opositor desafiante, TOD, né? E é marcado pela... Ah, eu vou falar essa palavra tentando tornar mais esclarecedora a questão, mas é marcado pela desobediência, pela oposição, por aquela criança que tem um comportamento, de fato, desafiante. Ela não atende a alguns comandos, desde comandos simples a mais complexos, ela transgride, né? Ela quer desobedecer. E aí, muitas vezes, já, no consultório, chegaram crianças com essa sugestão de diagnóstico, mas não. Entendi. Então, é preciso que a gente observe de que maneira isso causa prejuízo, a autonomia dessa pessoa, a relação dela com as outras pessoas. Até porque isso pode ser em uma fase também. Exato, também. Eu me lembrei agora do Maurício de Souza fazendo Cibolinha, Mônica, e tem um personagem chamado do Contra, né? Seria exatamente assim. Mas é muito interessante. Então, na verdade, se algo foge um pouco daquele normal dele, na vida dele, é que deve ser, de certa forma, procurado para analisar, né? Exatamente, é claro. Alain, isso significa que você... Você está alertando, aí significa que eu não devo me preocupar com nada? Não, também não é isso. Mas é observar de que maneira esse comportamento, por exemplo, em se tratando de terra, a gente tem aí um prejuízo da interação social, a gente tem um prejuízo do controle inibitório, né? Então, a gente percebe que alguns comportamentos estão ali, de fato, fora do que se espera para o desenvolvimento daquela criança, aí sim eu devo procurar. Nessas três fases que você falou, nível um, dois ou três, que seria mais leve, moderado, mais grave, qual deles a gente teria, se tiver uma ajuda interessante, um comportamento, não sei se eu... Eu não gosto muito dessa palavra que eu vou usar agora, mas eu vou usar. Meio normal, digamos assim, mais comum, mais dentro dos padrões que se estabelecem em uma escola, por exemplo. Todos eles. Todos eles você consegue fazer isso, uma boa. Na verdade, o que a gente vai perceber que vai diferenciar os três níveis, né? É muito mais a dependência, o que a gente chama... E aí um conjunto de características que a gente chama de comportamento adaptativo. O quanto aquela criança consegue resolver situações de problema, ser autônoma para realizar algumas coisas sozinha. Isso é que vai ajudar muito a entendermos ali o grau do autismo. mas em todos eles um trabalho de habilitação neuropsicológica é possível, né? E rende, é claro, bons resultados. Então, para a sociedade de uma maneira geral, ele vai ser um adulto que vai trabalhar numa boa, sem problema nenhum, em qualquer um desses níveis, sem estresse. Hoje nós temos, inclusive, grandes exemplos disso, né? Se nós pegarmos, por exemplo, no esporte, nós temos o Messi, que é um grande atleta, né? E que é diagnosticado com o que hoje nós conhecemos por autismo leve. Interessante. Ele é diagnosticado com a síndrome de Asperger, na época, essa síndrome de Asperger era um diagnóstico à parte, mas hoje ela integra o que a gente compreende por ter nível 1. Então, muito possível, né? E as pessoas conseguem desenvolver, enfim, trabalhos gigantes, muito bonitos. Não é necessariamente porque a pessoa tem autismo que ela tem um prejuízo ou um comprometimento intelectual, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Ela tem ideia, mas ela não tem prejuízo intelectual. O que é que pode ser feito a partir disso, né? É um trabalho que a avaliação vai conseguir orientar. Inclusive, é o que a gente faz ao fim de todo e qualquer laudo. Psicológico ou neuropsicológico? Quais são os encaminhamentos? O que é que a mãe pode procurar? E aí, realizamos um trabalho de psicoeducação com a família, com a escola, para entender de que maneira a gente pode ajudar aquela pessoa. Alain, começamos falando sobre o Janeiro Branco e eu gostaria de terminar ainda falando sobre isso porque me parece que no final do ano muita gente entra num estágio um pouco ansioso ou às vezes até um pouco depressivo por ter chegado no final de um período e não ter conseguido realizar aquilo que imaginava. Seja perder peso, falar inglês e tantas outras coisas, arranjar um namorado, namorada, que seja. E o Janeiro parece que seria esse momento interessante para se recomeçar. Eu gostaria que você falasse um pouco disso clamando as pessoas a perceberem essa necessidade de um novo, é como se fosse uma nova era começando, um novo ciclo se formando em relação a essa situação de ansiedade. Por favor. Um cuidado que nós precisamos ter é de poder olhar para dentro com paciência, com respeito pelas nossas vivências, pela nossa história e se dar a oportunidade de recomeçar, de acreditar que é possível valorizar este presente, que é o que a gente tem. Nós temos visto muito o que a ansiedade provoca em nós. É um excesso, essa é uma expressão que nós utilizamos muito na psicologia, ela é um excesso de futuro. A depressão é um excesso de passado, a ansiedade é um excesso de futuro e a gente muitas vezes esquece esse nosso aqui e agora. É ele quem nos constitui. Então, que janeiro seja uma oportunidade para que a gente possa compreender o nosso aqui e agora, aquilo que somos capazes de fazer, respeitar aquilo que não somos e poder traçar aí um caminho possível, porque só um caminho possível é que nos ajuda a se encontrar. Perfeito. Janeiro e já estamos em fevereiro, então que fevereiro também continue nessa mesma linha. Lançamos no minuto final, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. dê-se um abraço para todo mundo e deixasse também teu endereço, porque não, tá? Por favor. Por favor. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, tá, doutor Giovanni, por estar aqui. Doutor Giovanni é uma das pessoas, como eu falei, que inclusive me ajudou a lidar com algumas questões emocionais, então não é só o psicólogo que faz isso, né? Mas o meu meio de dentista foi muito bem cuidado aqui e quero dizer que atendo hoje lá na clínica Gleico Garcia, né? Que fica ali na rua Vila Nova da Princesa e atendo também na clínica Rafael Santos, que fica ali na rua Palmeira e Filho, atrás da central do Cidadão. E faço também esse trabalho de avaliação, né? E de atendimento online, mas hoje a minha demanda é mais presencial. Qual o seu telefone para contato? Sim, 8174-98174-8087. Perfeito. Alain, só tenho que te agradecer bastante, é uma honra que vocês tenham estado aqui conosco enriquecendo o nosso papo saudável. Quero deixar um forte abraço a todos que nos ouvem e nos veem, né? A partir do nosso podcast também. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.